Já se preparou pro verão? Você vai cair pra trás agora porque essa loja é demais, gente. Praia é loja de fábrica. Biquínis, diversos modelos custando 59 reais, qualquer um. Você pode fazer um conjunto com vestido e com a saia. A saia também 59 reais. Anda pela loja aqui, vem correndo pra cá, você que revende, aproveite, porque acima de duas dúzias, 20% de desconto no cartão de crédito em quatro vezes e se pagar a vista em dinheiro, 30% de desconto. Peças a R$19,90 com uma variedade enorme. Olha aqui a Necessaire de Praia custando só 15 reais, gente, é loucura. Tem a linha infantil também, tem a linha fitness, vem correndo porque eles estão aqui de segunda a sábado na rua Paulo Andriguete, 1517 no Paris, é uma travessa da Marginal Esquina com a Silva Teles. Você pode acessar praia.com.br, vá até as redes sociais também, 27968584, é demais, tem uma variedade enorme. Biquínis é 59 reais, só aqui, Praia.